O seu animal profundo, porque logo eu vou contar a história do homem e do cavalo, do laçador, do domador e do domado. Então nós vamos simbolizar aqui canal, um a um, exceto quem tiver com o seu a cavalo, é algum cunhudo obviamente que eu não quero maus tratos. Bem pelo contrário, eu quero que depois nós teremos o tempo para resgatar. E aí se posiciona ali, Alain. Obrigado por ser o primeiro, amigo. Isso. Esse gesto é para demonstrar que um ano inteiro passou. Um ano inteiro a cavalo no lombo desses animais, fazendo com que o título, o sustento de muitas famílias se ensinando. Pode largar, Pérez, por favor. É esse símbolo que eu quero que o Brasil entenda que nós de bombaixa, Neco, que nós de lenço no pescoço temos amores pelos bichos. Que temos o reconhecimento de tudo que esses animais fizeram durante um ano. De tudo que esses animais representam. Os animais que deram o título a você, Husky. A você, Leonardo Jacob. Quantas foram as vezes que esse mesmo animal, Neco, passou madrugada em companhia do seu laçador, fazendo com que ele levasse o sustento para casa. Essa imagem, Brasil, é como se dissesse assim, vá, amigo velho, você está de férias a partir de agora. Pois é o último do ano. E agora você vai para Invernada. Que 2020 nós temos ainda muito mais a fazermos juntos. Que 2020, que 2020 nós tenhamos muitas glórias, Rafael Godinho. Foi no longo desse cavalo que vocês conquistaram títulos. Muitas das vezes, Juliano Lopes, não veio o título. Mas não foi, talvez, pelo seu fiel companheiro. Olha que imagem, Brasil. Olha que imagem. A valorização do ser animal. A valorização do cavalo da importância que nós damos aos animais. Da importância... Olha só. Canal do Laço. Essa imagem é para percorrer o mundo. É para percorrer o mundo. Essa imagem é para andar para os quatro cantos desse planeta. Para que realmente as pessoas... Cuidado. Isso. Vamos largar vagarosamente. Não precisa atropelar. Isso. Vamos largar vagarosamente. Olha que momento épico. Olha que momento lindo, Brasil. Mundo. Vocês devem entender que nós, gaúcho, de qualquer que seja o pago. É um ditado, João Carlos de Moura, que longe ou perto do pago, sempre seremos gaúcho. Gaúcho não é aquele que nasce no Rio Grande. Gaúcho é um espírito de ser. Gaúcho é preservar os costumes. É valorizar as tradições. Reconhecendo o legado. Reconhecendo que a vida é cheia de momentos lindos iguais a esses. Isso. Façamos com os animais... Isso. Vamos largar vagarosamente para que os animais realmente saiam vagarosamente para lá. Isso. Pode largar devagarinho. E eu vou pedir que nós nos posicionamos um a um aqui. Atenção, senhores laçadores. Um a um do lado do outro. Por favor. Isso. Um pouquinho mais para trás para que o canal possa realmente filmar esse momento. Esse momento, Lucas Vanaz. Que eu tenho certeza que o mundo vai comentar por muitos anos. A valorização do animal, do cavalo. A valorização que nós damos a esses animais. Que fazem com que, malandro, os títulos venham. Muitas das vezes não dá. Mas é o fiel parceiro. Então eu preparei esse momento para o duelo dos duelos. A valorização do ser animal. Fazer com que, malandro, que o mundo, que essas pessoas que acham que nós tratamos animais com indiferença. Que com essa imagem caia por terra, Neko. Que fique para sempre cravado. Nos anais da história. Que o homem e o cavalo tem muito ainda a nos oferecer. Senhores laçadores. Eu quero nesse momento, só vocês, uma salva de palmas aos animais. Pode se posicionar, por favor. Salvo quem está em cunhudo, aí não. Por favor, segure, tá? Isso. Para que nós evitamos. Porque é essa imagem que eu quero que o Brasil leve. Você filme. Tchau. Tchau. Tchau.